Então vamos conferir mais uma atualização aqui em Sankseya Awakening, hoje deu uma casadinha de uns 40 minutos, será que teve muitos bugs aí por causa do novo evento? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sankseya Awakening e vamos acordando aqui e também conferindo a atualização de hoje, beleza? Então bora lá, primeiro nós teremos o banner da Páscoa, que serão os mais churos sapuri, lembrando que os dois não se juntarão a pôr de vocações, tá? E se você quiser mais informações sobre esses dois personagens, tem vários vídeos deles aqui no canal, beleza? Só pesquisar aí no YouTube, nem play churos sapuri ou nem play bug sales, que vai ter, sei lá, uns 10 vídeos ou mais de cada um, fechou? E agora a gente já falou mais dele aí no início da semana, né? Segunda-feira. Então bora lá, vamos passar aqui, chegou então o novo visual, que veio por evento, né? E free-to-play quase não pega, deve ser 0,5% pra conseguir, vamos tentar o meu 0,5% nesse vídeo, vamos tentar. Então beleza. O próximo banner aqui temos a benção de touro, né? Dá pra pegar umas recompensas, o bait win do evento pra conseguir o upskill. Teremos aí um novo evento, que eu pensei que seria uma nova modalidade de jogo definitiva, né? Igual é o Cinco Picos, Torre do Selo, mas por enquanto ele está apenas como evento. O banner do evento também gostei demais da arte dele aqui. Tá show, todo mundo douradinho. Teremos aí o Ilha da Rainha da Morte, né? Inclusive talvez eu faça vídeo esse sábado aí pra vocês também, da minha segunda rodada, não sei. Porque eu ainda preciso de mais uma vitória. Agora teremos um novo cosmo também, que eu já já vou falar pra vocês. Missões extras, né? Das 12 casas. O Gatia, que não apareceu pra mim. Mas vamos ver se agora que eu reiniciei e aparecerá. Teremos o recrutamento de camaradas, que eu já vou dar uma dica aí pra vocês também. Começando pelo cosmo. O cosmo, ele é uma estrela, tá? Ele é um cosmo aí de duplo PV, mais ataque físico. É triplo sub-atributo, atributo principal. Esse é um cosmo que vai disputar com Pérolas de Naga. Teremos que verificar qual seria a circunstância, seria a mais interessante, né? Pérolas de Naga ou não. Porque esse daqui, a Pérolas de Naga dá resistência a dano físico. Esse aqui vai aumentar mais o PV. Eu acho que esse aqui é mais para personagens tankers. Pode dar algum ataque físico aí. Por exemplo, quem que eu pensei? Shun Sapuri, Shun Divino. Pode ser algo mais interessante. Essas aqui são muito mais focadas na defesa, né? Oportunamente, eles causam dano. Mas você quer mais PV neles. Então, seria aí uma opção. Que eu acho que não temos nenhum outro que dá mais PV aqui. Esses dois cosmos, né? Embora o Pérolas de Naga só dá PV uma vez. Esse aqui vai dar três PVs. Então, eu acho que seria... Ah, não, temos aqui um nó também. É que tem duplo P3 e PV, mas é ataque cósmico. Seria um nó, só que versão física, né? Literalmente isso. Então, é isso. Exclusivo no momento. Somente a compra no mercado. Então, meio-dia. Se eu não me engano, é hoje. Nós teremos também a atualização da loja estrela. Deixa eu confirmar. Dia 20. Então, do mês 4. Então, teremos aí o Ayakos, né? Que talvez hoje saia o CR dele. E a Sasha, né? O servidor chinês. Vai sair talvez a Sasha prioritariamente. Eu quero testar ela. Sai a Sasha. Vai ser o vídeo da noite. E amanhã vai ser o vídeo da manhã do Ayakos. Beleza? Serra aí pra vocês. Caso seja lançado tudo hoje. Os dois ao mesmo tempo. E é isso, né? Aí é meio-dia. Poderemos ver a próxima rotação. Fechou? Então, indo aqui para o mercado. O mercado, né, Nen? Então, indo no mercado. Pacotes, eu não vi muita coisa diferente. Além de venda de armadura do Ayoria. E também muitos volumes de habilidade do Oxeus. Assim, de diferente, tá? Mas não tem nenhum item exclusivo essa semana. Então, é isso. Mas lembrando. Se você está pensando em gastar alguma coisa aí no Sancti Awakening. Não esqueça de conferir a loja VIP. Que fica aí no primeiro parágrafo de todos os vídeos. É uma outra loja que atualizou. Tem mais pacotes agora, se eu não me engano. Tem uns 8 a 10 pacotes lá. Aí você verifica qual pacote que fica mais interessante. O do jogo ou da loja VIP do site da GT. A vantagem é que do site da GT eu ganhei uma comissão. Aqui não. Aí você verifica lá. Se da loja VIP for mais interessante. Dá uma colada lá. Escreve lá criador de conteúdo NEM. Pra gente selecionar lá que a gente ganha uma comissão da GT. Fechou? Caso alguma coisa seja interessante lá pra você comprar. Agora nós vamos para a... Ah, um lembrete aqui galera. Que eu estava até esquecendo. O campeonato de cavaleiro já está valendo, tá? Eu acho que ainda tem hoje ou até amanhã. Pra você ganhar aí umas geminhas extras. Eu esqueci de falar, né? Nos vídeos de segunda. Mas está desde segunda-feira aí. Esse daqui. Esse daqui parece que ele atualiza uma vez por mês. Vai fechar hoje, né? Então hoje é a última oportunidade. Pra você ganhar umas geminhas aí. Eu como estou no rank mortal. Estou conseguindo 5 gemas aqui por dia. Eu acho que ouro dá 2 ou 3 gemas, por exemplo, né? Depende aí do rank que você está. Vai dar mais gemas. Que na minha conta secundária está dando... Sei lá, 2 ou 3 gemas. Então é isso. Medaia do lutador. Continua ainda com o Saga, tá? E vamos aí no festa do castelo, né? Verificar todas as recompensas. Vamos ver se eles deram diamante a mais, ó. Tem diamante a mais aí pra gente. Então bora lá. Então teremos aqui o evento do... Vera Card, né? Mas o Vera Card, pelo menos, a gente ganha um balzinho por dia aqui, né? Cara, só veio esse buquê também. Mas também, né? Antes esse buquê do que... Abra, escolha o volume de habilidade, pô. Eu pisquei. É fragmento, é tosco. Fragmento é muito tosco. Furoso. Então temos a aprovação do caçado, né? Corta. Almerhante eu vou falar no final do vídeo, tá? Vamos pular. A máquina apareceu aqui pra mim. Então eu vou... Eu sempre gasto aqui 15 mil diamantes pra completar e ter um livro azul a mais, né? Por isso que eu tenho esse tanto diamante. Eu só gasto diamante praticamente nesse evento aí por mês. Muito bom. Corrar aí. Recrutamento de camaradas, galera. Então, pra quem ainda é novo no jogo, vou dar aquele resumão do recrutamento de camaradas. Mas já tem vídeo aí no canal explicando como é que funciona. Em resumo, é... Recrutamento de camaradas, você ganha pontos aqui, igual ao número de atividades que você faz. Dá pra você conseguir até 180 por dia, tá? Não é barra 100. Então, você consegue aí até 180 por conta ou 170 por conta, beleza? Você vai ganhar essas recompensas aqui, respectivamente, no final do evento, que é na próxima terça-feira, que finaliza e você ganha na próxima atualização, quarta-feira. Tá certo? E como que faz pra participar? Primeiro, você precisa de ter duas condições. Uma outra conta ou um outro jogador que tem uma conta que não é acessada a mais de 30 dias, beleza? E tenha level acima de 30 dias. E é isso. Você vai entrar com essa conta ou vai pedir o seu amiguinho pra te prestar a conta ou ele vai entrar na conta. Ele vai ter que fazer as missões de atividade pra você ganhar a pontuação aqui. E você tem que terá 500 pontos. Dá pra enterar 500 pontos com você, mais duas que faça 170 pontos, que vai dar 510 pontos. Tem que fazer todas as missões, beleza? Nessas outras duas contas. E é isso. E tem muitos jogadores que já criaram duas contas pra participar desse evento. Agora eu vou dar a dica master. Faça 4 contas. Isso mesmo. Já teve uma oportunidade, acho que em dezembro e janeiro, que não deu mais de 30 dias para o evento retornar. E se, por exemplo, deu 4 semanas, vai dar 28 dias, né? Aí você logou novamente com aquela conta, dando 28, 29 dias, você perdeu o evento com aquela conta. Porque tem que esperar dar mais de 30 dias. Ou seja, 5 semanas sem o retorno do evento. Então, pra não ter esse problema, eu recomendo você colocar aí... É, criar 4 contas, você sempre poderá participar. Se acontecer desse evento retornar em 4 semanas, você poderá participar novamente, beleza? Então fica a dica aí. É um evento que dá uma recompensa muito boa. Dá fragmentos aqui e tal. Ah não, isso aqui é diário, na verdade. A recompensa semanal é essa daqui, ó. Eles dão um murmúrio, cara. É um murmúrio. Esse evento tem vezes que ele vem por uma semana e tem vezes que vem por duas semanas. Se você vem por duas semanas, você ganha isso aqui duas vezes. Tem um volume de habilidade aqui por murmúrio, beleza? É isso. É a dica que eu vou passar pra vocês. Tenha 4 contas, beleza? Numera elas aí. 1, 2, 3, 4. Muda lá o nickname. Pra você repetir. Ah, a vez dá 1 e 2. Depois a vez dá 3 e 4. Beleza? Então é isso. O meu código é esse daqui. Eu vou deixar aí no comentário fixado pra quem quiser dar aquela moral pra mim. Ou você pode usar o dos outros que comentaram aí no vídeo também. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem acessar outros indicadores. Mas é mais dedicado você ter os seus contatinhos pra isso. Eu tenho sua consultória. Aqui é as 12 casas do Zodíaco. São missões extras, né? Diariamente libera 3 missões. Você ganha fragmentos de cavaleiros. Mas as recompensas bem meia boca aqui, tá? Então é isso. Então não esqueça de fazer essas 9 missões diárias. A bênção de touro. Então vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Ganhamos um baú de fragmento, né? Um fragmento. Ganhamos essa moldura aqui do touro. E uma gema avançada de boas. Esse evento ele dura 7 dias. A gente poderá conseguir então... Ou é 6 dias, sei lá. Acesso diário. Vamos pegar esse baúzinho. Ganhamos 5 a 5 diamantes. Você multiplica aí pela quantidade de dias do evento. E a gente vai conseguir aqui também, ó... Mais um baúzinho de 5 a 30 diamantes. E 5 dias de acesso, mais 100 diamantes. Dá pra conseguir uns... Ó, 200, né? Dá pra conseguir uns 300 diamantes aqui. Aqui fica da hora. Esse daqui vale muito a pena comprar essa gema. Esse aqui é P2W. Não sei se vale a pena. Eu acho que esse livro tá mais barato do que o normal, né? Aqui tá o preço original. 20 doletras pra 8 doletras. Também... Ah, esse aqui é fragmento. É, recarregue, né? O evento P2W. Obviamente, eu recomendo vocês escolherem o Ogseus, né? Que é como se fosse 12 deovos azuis. Caso alguém queira comprar. Mas tem como você escolher o Shur também. O Emporio de Gemas. Eu, como dou toda semana, 60 semanais, né? Então, eu peguei aqui. Vamos lá. Aqui, Cosmo não recomendo. Aqui também, só pra quem precisa muito de Poeira Divina e tem muitas gemas sobrando na conta. Eu recomendo. Se não, skipa. Temos o livrinho. Tem aqui todos sem alterações. Sem novidades aqui também. Beleza? Aqui também, sem novidades. Invocação temática. A restituição que está valendo a partir de 10 da manhã. É pra jogadores novos aí. Sempre a partir de 10 da manhã. E o evento começa. A restituição. É a restituição de cupons. Pra quem gastar cupons. Subições extras também. E acabou. Agora, nós vamos falar sobre o Almey Hunt. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. E se você quiser compartilhar. Beleza? Não custa nada, né? Dar aquela moralzinha pro Ney. Então, eu tô com uma imagem aí. Que eu vou colocar na edição pra vocês. Da Almey Hunt. Vamos clicar aqui. Não, Almey Hunt. Não é o novo modo de jogo? O pego desprevenido aqui, cara. Então, esse evento aqui. Eu já conheço esse evento. Ele é o modo story. Que era do Velocicampus. Agora eles vão fazer do Poseidon, né? Então, tá bom. Ah, mas eu não quero ver isso agora, não. Peraí. Pular. O que que rola? Você vai ter as lutas aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu pular aqui. Então, voltando aqui. É o seguinte, esse evento. Esse evento é o modo story aí. Que depois eu leio, né? Que pra quem gosta de fazer as leituras. Quando tiver essas opções aqui de pergunta. Você escolhe as duas. Você volta, tá? Pra você liberar novamente a pergunta. Pra liberar o outro caminho, tá certo? E aí você vai ter essa luta. Essa luta aqui você pode clicar no mais. E gastar pra respeitar as recompensas. Se valer a pena, tá? Normalmente vale a pena aí. Esse aqui tá bugado. Não sei se tá bugado, que era pra ter mais, né? Mas, por exemplo. Você vai lá, gasta 100 diamantes. E você vai repetir a recompensa. O que tem o baú do tesouro. Ele é muito bom. Esse baú aqui, ele é muito bom. Vou pegar aqui, ó. Comprar mais vezes também. Tá vendo? Eu não sei se esse aqui tá bugado. Que normalmente dava pra fazer. E aí é isso. Você vai ter diariamente. Você pode fazer todas as lutas aqui, beleza? E também você pode repetir o gastando diamante a recompensa. Normalmente a recompensa vale. Obviamente é um baú que dropa itens aleatórios. Pode dropar itens bons. Pode dropar itens ruins também. Mas é um baú do tesouro do PVP Midi, né? E no geral, a maioria das vezes, sai um custo-benefício bem interessante esse daqui. Deixa eu só ver aqui qual os benefícios aqui do baú pra gente. Eu não vi aqui. Tem um que vem refino e o outro que vem baú. Ó, esse daqui a gente pode conter pílula, que é tosco, né? Baú supremo, que é aqueles fragmentos vermelho, né? Baú de fragmentos vermelho. E um dos itens. Ah, esse aqui sempre vem e poderá vir esse aqui também, ó. Fragmento de Libra Azul vezes 2. Desejo astral, que é 30 de vigor, né? Pra gastar no espaço astral. Gem astral avançada, vezes 5. Muito bom. Esse daqui deve ser tipo 0,2% pra conseguir. Gem astral comum, que é muito fácil de conseguir. 1 milhão de XP ou mapa do tesouro vezes 20. Cara, mapa do tesouro vezes 20 vale muito mais do que cento diamante, por exemplo. Então, esse daqui vale muito. Se você tiver a sorte, tem muita chance de receber uma recompensa mais da hora, tá? Esse daqui... Ah, vingou. Gente... Ó, tá dando pra comprar, tá vendo? Ela tá bugada ali, mas acho que dá pra repetir até 3 vezes. Então, você pode ir cada um 4 vezes, beleza? E agora, o último evento... O que que acontece com o último evento que eles falaram que ia lançar? Não sei se lançou, né? Se foi problema da manutenção. Não sei onde tá também. Se vocês souberem onde que tá, comenta aí embaixo. Pra eu fazer o vídeo que eu vou postar lá no... No meu canal. Nem TV ou nem lives. Eu posto em algum outro canal. E deixo no comentário fixado desse vídeo, assim que eu fizer. Então, depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Dá uma lida aí no comentário fixado pra ver se tem alguma coisa, tá certo? Ali, ó. Aqui dá pra ver. Então, o evento novo, eu não achei ele. Aprovação, tesouro. Era pra estar aqui. Mas saiu uma imagem, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é o seguinte. Tá com o logo do Dan ali. Então, a equipe do Dan, o Dan que fez aí. Temos aqui a oportunidade, pelo que eu percebi. Vocês podem tirar um print da tela, tá certo? Pra você verificar o que que tem. Se você ainda não sabe. Resgatar a recompensa. Aí, no finalzinho do canto direito. É local onde você pode trocar as moedas por item. Como flores, gemas, fregues de amante, ouro de pé. Foz de armadura, que é muito importante. Fragues de flégeas, né? Queen. E também do golem. Ou seja, o flégeas poderá ser free to play aqui. A Orga, pelo que parece, vai ser uma mecânica bem diferente. Ele vai ter um vigor extra também, né? Um vigor próprio dele. E teremos. E é isso, né, galera? Dá uma lida aí, depois uma estudada. Quando tiver uma gameplay dele. Eu trago aí pra vocês, né? A inspecção do santuário. E não veio ainda a inspecção do santuário. Oi, eu não achei a inspecção do santuário. Ah, não tá aqui, ó, galera. Achei a inspecção do santuário. Eu achei. Aqui, ó. Não é bonitão. Me lembra agora Firenfence Tactics. Jogos de tática, velho. Só que assim, eu vou dar uma lida, né? E vou postar lá no canal NemTV pra gente. E aí, eu vou deixar no comentário fixado assim que eu finalizar, beleza? Porque eu ainda tenho que dar uma estudada aqui nesse evento. Fechou? Então, galera. No momento, eu vou ficando por aqui. Mas tá aí a inspecção. Você pode aguardar até o final do dia. Talvez, sei lá. Já pega algumas dicas em que você começar a gastar. Pra ver se você tá gastando os seus recursos corretamente. Né? Mas, ou se você não tá nem aí pra isso. Foda-se. Vai aí. Vai jogando, beleza? Então, eu vou jogar e vou gravar um vídeo. E postar lá no NemTV. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter algum clicado nos cards. E aí, na tela. Valeu e fui. E aí, na tela. E aí, na tela. E aí, na tela.